Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira agora as principais notícias da região. Começa em 15 dias a próxima etapa de vacinação contra a febre aftose no Rio Grande do Sul. Os supervisores regionais da Secretaria de Agricultura já receberam instruções para atuar na atividade, que se inicia em 1º de novembro. A vacinação deverá alcançar apenas bovinos com até 24 meses, a chamada dose de reforço. Conforme a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação, a expectativa é atingir mais de 4 milhões de animais. A Anvisa autorizou o registro de uma nova vacina contra a gripe desenvolvida para idosos. Lançada nos Estados Unidos em 2010, a vacina é recomendada para adultos a partir dos 65 anos, que são mais vulneráveis a complicações associadas ao vírus da gripe. A vacina nova permite uma resposta do sistema imunológico mais efetiva para este público. Começou hoje, a 38ª Feira do Livro de Camacuã. Nesta quarta-feira, ocorrerá a abertura oficial a partir das 19h. E a partir de amanhã, iniciam as palestras oficiais, que se estendem até o dia 21 de outubro. Essas e outras notícias você confere em nosso site www.lagoatv.com Confira agora as principais notícias da região.